O Brasil registra quase 700 casos confirmados de varíola dos macacos. O Ministério da Saúde afirmou, logo depois daquele anúncio de emergência global pela Organização Mundial da Saúde, que o país está preparado para enfrentar a doença e que articula a compra de vacinas. Acompanhe agora na reportagem de Caroline Rosito. O monitoramento, a análise do perfil epidemiológico e as orientações de vigilância, segundo o Ministério da Saúde, já são medidas tomadas no país desde o começo de julho. Em nota, o Ministério informou que instalou uma sala de situação para elaborar um plano de ação com o objetivo de estabelecer estados e municípios sobre a melhor forma de atender a população. O governo ainda disse que os testes para diagnóstico estão disponíveis para quem se enquadrar nos critérios de casos suspeitos de varíola dos macacos. No país, quatro laboratórios são responsáveis pelas análises de detecção da doença. O Ministério da Saúde considera que o controle da varíola dos macacos é uma prioridade no país. Por isso, vem articulando com a Organização Mundial da Saúde a possibilidade de adquirir vacinas. Indicou que elas estejam disponíveis para a população dentro do Plano Nacional de Imunizações. Nesta semana, o governo de São Paulo anunciou que avalia a compra de imunizantes produzidos na Dinamarca e que podem ser usados contra a varíola dos macacos. A negociação não vai ser simples, porque a produção de vacinas, especialmente pela empresa dinamarquesa, é muito menor do que a necessidade mundial. Então, nós vamos ter dificuldades. Por isso, a medida da OMS é muito importante. Ela globaliza essa discussão. Segundo, o Butantanha não tem competência de produção. Então, o Instituto Butantanha e as duas secretarias estão indo nessa direção, negociação e produção. O primeiro caso no Brasil foi registrado no começo do mês passado e, até agora, quase 700 foram confirmados. Só no estado de São Paulo, são mais de 500 casos. Os sintomas começam com mal-estar, febre e dor de cabeça. Depois de um tempo, surgem lesões no corpo. Essas lesões começam como uma manchinha que depois nasce como se fosse uma bolha por cima dessa mancha. Isso aumenta de tamanho até que isso estoura e faz uma crosta. E aí, essa é a história natural da doença. Depois disso, o paciente está recuperado. Há um problema, na maior parte dos pacientes, que é ficar com essas cicatrizes. Quanto mais vulnerável o paciente, maior a chance dessa doença ser mais disseminada e causar outros sintomas que podem ser um pouco mais complexos. Mas, na maior parte das pessoas, é isso que acontece. Apesar de o quadro clínico costumar ser leve, a infectologista Luana Araújo diz que é preciso um esforço para controlar a doença, já que o período de incubação pode demorar três semanas, o que significa que a pessoa contaminada pode transmitir sem saber. Lembro que a gente precisa de esforços para disseminar exames diagnósticos para a doença. A gente precisa de esforços para conseguir fazer com que vacina chegue às pessoas, para que a gente desenvolva medicações específicas para a doença, porque a gente não tem. Então, a gente ainda tem um longo caminho pela frente para, de fato, controlar isso tudo.